Oi, pessoal da Ana Maria! Quem aí curte relembrar a história de seus ídolos? A gente ama! E justamente por isso, hoje o assunto desse vídeo são filmes biográficos brasileiros. Eu tenho certeza que você conhece algum longa-metragem que fala de um artista brasileiro. Mas se você quer mais indicações, eu, Letícia Cassiano, de Ana Maria Digital, separei uma lista de cinco produções biográficas nacionais pra te recomendar. Separa pipoca e vem comigo! Elis, de 2016, retrata a intensa vida da cantora Elis Regina do início de sua carreira, quando ela saiu de Porto Alegre pra se mudar pro Rio de Janeiro, até o auge de seu sucesso, com direito a uma imponente carreira internacional. A sua grandiosa ascensão na música, assim como o peso da fama atribuídos a uma vida pessoal conturbada, a perseguiram até sua fatídica morte na cidade de São Paulo, em 19 de janeiro de 1982, em decorrência de uma overdose de cocaína e bebida alcoólica. Atualmente, a produção está disponível no Telecine e Netflix. Lançada em 2014, a cinebiografia Tim Maia revela detalhes da trajetória deste grande cantor brasileiro. O roteiro foi baseado no livro Vale Tudo, o som e a fúria de Tim Maia, escrito por Nelson Mota, que ainda rendeu um musical de teatro. Estrelado por Babu Santana, em uma interpretação visceral, o filme percorre 50 anos da vida do artista, desde sua infância no Rio de Janeiro até sua morte aos 55 anos de idade. Inclui, por exemplo, a relação do cantor com Roberto Carlos e a passagem de Tim pelos Estados Unidos, onde o cantor descobre novos estilos musicais e é preso por roubo e posse de drogas. É possível assistir a história pela Netflix ou pelo Telecine Play. Em Gonzaga, de pai para filho, nós descobrimos mais detalhes da história do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, também conhecido como o Rei do Baião ou Gonzagão, e de seu filho, popularmente chamado de Gonzaguinha. Após o nascimento do filho e complicações de saúde da esposa, Luiz Gonzaga decidiu voltar para a estrada para garantir os estudos e um futuro melhor para o herdeiro. Para isso, deixou o pequeno uns cuidados de amigos no Rio de Janeiro e saiu pelo Brasil afora. O que ele não imaginava é que essa distância entre eles faria crescer uma complicada relação, potencializada pelas personalidades fortes de ambos. O longo está disponível na Netflix, Telecine e Globoplay. Em Hebe, estrela do Brasil, lançado em 2018, relembramos a história de uma das apresentadoras mais emblemáticas que já passaram pela televisão brasileira, a nossa eterna Hebe Camargo. Sua carreira passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas foi durante a década de 1980, no período de transição da ditadura para a democracia, que a apresentadora, então com 60 anos, tomou uma decisão importante. Ela passou a controlar a própria carreira. E, independentemente das críticas machistas, do marido ciumento, dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária e capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional. Um verdadeiro exemplo. É possível ver o filme estrelado por Andrea Beltrão pelo Telecineplay. Para finalizar a nossa lista de indicações, não poderíamos deixar de relembrar a história do cantor Cazuza, que foi eternizado na cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para, lançado em 2004. Interpretado por Daniel Oliveira, a produção conta a história do cantor, entre 1981 e 1990, justamente o ano de sua morte. Entre várias curiosidades e boa música, descobrimos detalhes sobre o processo criativo, a carreira solo, as letras e a descoberta de sua doença. O longo está disponível no HBO Max, Amazon Prime, YouTube e Apple TV. Eu espero que vocês tenham se animado com essa lista. Por aqui eu já vou me preparando para maratonar todos esses filmes. Vou ficando por aqui, mas fique ligado aqui na Ana Maria para mais vídeos. Um beijo e até a próxima!